Conversa com o meu povo O chamado a santidade, a luz do mestre Existem muitas explicações a respeito da santidade Poderíamos refletir muito a respeito disso No entanto, e aqui é o ensinamento Do Papa Francisco Na exortação a respeito da santidade Não há nada mais esclarecedor do que voltar às palavras de Jesus Que explicou com simplicidade o que é ser santo Ele o fez quando nos deixou as bem-aventuranças Evangelho de São Mateus capítulo 5 versículos 3 a 12 E Evangelho de São Lucas capítulo 3 versículos 20 São Lucas 6 versículos 20 a 23 Essas são como o que o bilhete de identidade do cristão Se cada um de nós se fizer a pergunta O que é necessário fazer para ser um bom cristão A resposta é simples Cada um a seu modo, no seu estado de vida Na sua situação pessoal Colocar em prática as bem-aventuranças A palavra feliz ou bem-aventurado Torna-se então sinônimo de ser santo Porque expressa que a pessoa fiel a Deus Vive a sua palavra E alcança na doação de si mesma A verdadeira felicidade O Papa Francisco usa uma expressão Que é muito interessante Você já se imaginou Uma multidão correndo num lado E você resolve correr na direção contrária Você quem sabe nadar Já experimentou de nadar contra a correnteza Então o Papa faz essas propostas de vida na santidade Observando a todos nós Que nós precisamos nadar contra a correnteza As palavras de Jesus Mesmo que pareçam poéticas São decididamente contra a correnteza Daquilo que é habitual Ou aquilo que se faz na sociedade Embora essa mensagem de Jesus nos atraia Na realidade a vida no mundo Nos conduz para um outro estilo de vida As bem-aventuranças são um compromisso Não uma coisa leve ou superficial Ao contrário Nós só podemos vivê-la Se o Espírito Santo Nos envolve com a sua força Para nos libertar da fraqueza do egoísmo Da preguiça e do orgulho Voltemos a escutar Jesus Com todo o amor e respeito Que o Mestre merece Permitamos que Ele nos cutuque com as Suas palavras Que Ele nos desafie Que nos chame a uma mudança real E radical dentro de cada um de nós Uma mudança na nossa vida Caso contrário A santidade vai ser para nós Apenas como palavras Recordemos então As bem-aventuranças Na versão do Evangelho de São Mateus Aliás é bom observar que durante esses dias A liturgia da igreja nos oferece Trechos preciosos Do Sermão da Montanha Comecemos Naquela que é Ponto de partida da experiência de Jesus E da experiência cristã Bem-aventurados os pobres em espírito Porque deles é o reino dos céus O Evangelho Nos convida a reconhecer a verdade Do nosso coração Para ver onde colocamos A segurança de nossas vidas Normalmente A pessoa que tem muitos bens Se sente segura Com todas as suas riquezas E quando elas estão em risco Pensa que se desmorona Todo o sentido da sua vida na terra O próprio Jesus nos disse Na palavra do rico e insensato Falando daquele homem seguro de si mesmo Que não pensava que poderia morrer Naquele mesmo dia As riquezas Não nos dão segurança alguma Mas ainda Quando o coração se sente rico Fica tão satisfeito de si mesmo Que não sobra espaço Para a palavra de Deus Para amar o próximo Nem mesmo para Aproveitar as coisas mais importantes da vida Deste modo A pessoa fica excluída E privada dos bens maiores Por isso Jesus chama Felizes Os que tem o coração de pobre Onde o Senhor pode entrar Com a sua incessante novidade Essa pobreza de espírito Está intimamente ligada Aquilo que Santo Inácio de Loyola Chamava de Santa indiferença Com a qual Podemos alcançar Uma estupenda liberdade interior É necessário Dizia ele Tornar-nos indiferentes Face a todas as coisas criadas Em tudo aquilo que seja permitido A liberdade do nosso livre-arbítrio E não esteja Proibido De tal modo que por nós mesmos Não queiramos mais a saúde Do que a doença A riqueza do que a pobreza A honra do que a desonra Uma vida longa Mais do que uma vida curta E daí por diante O Evangelho de São Lucas Nas bem-aventuranças Não fala de uma pobreza de espírito Mas simplesmente de ser pobre Convidando-nos assim A uma visão E a uma vida Mais austera e essencial Desta forma O Evangelho nos chama A compartilhar a vida Dos mais necessitados A vida que levaram os apóstolos Em última análise A nos configurarmos com Jesus Que sendo rico Se fez pobre Bem-aventurados os pobres em espírito Porque deles é o reino dos céus Ser pobre de coração É santidade Caríssimo irmão Caríssima irmã Permaneça conosco Daqui a pouco estamos de volta Conversa com o meu povo Na semana em que se celebra Santo Antônio Amanhã eu tenho alegria De celebrar a Santa Missa De Santo Antônio Na paróquia de Santo Antônio De Lisboa A missa de encerramento Da trezena de Santo Antônio É muita alegria estar com todos vocês E a maior parte das perguntas Que nos chegaram nesses dias São perguntas que vêm exatamente Da paróquia de Santo Antônio de Lisboa Nosso Senhor Abençoa essas paróquias todas Eu celebro No dia de hoje A missa Na paróquia De Santo Antônio De Pádua No Coqueiro No dia de Santo Antônio De manhã cedinho Eu celebro a Santa Missa No pão de Santo Antônio Portanto Esses dois dias São todos envolvidos Pelas devoções A Santo Antônio E agora vamos às perguntas Que as pessoas nos enviaram Começando com Dona Nelma Salgado Assim Se o Santo Antônio Foi o doutor da igreja O que é um doutor da igreja? Doutor da igreja Ou doutora Por exemplo Santa Teresinha é doutora da igreja também Doutor ou doutora São pessoas que na sua vida Desenvolveram Uma perspectiva de doutrina espiritual Que foi marcada por uma originalidade Ou foram pessoas de altíssimo conhecimento Da palavra de Deus Como é o caso de Santo Antônio Que ficou com o nome de doutor evangélico Tal a facilidade E a profundidade Com que ele ia Acolhendo a palavra de Deus E transmitindo-a Através da sua vida Da sua santidade E também Através dos seus ensinamentos Da sua pregação Pergunta agora De Patrícia Saboia Dom Alberto Eu gostaria de saber Sobre Santo Antônio Como foi? Pelo que eu sei Ele nasceu em Lisboa E está sepultado em Pádua Na Itália Qual foi essa trajetória dele De Portugal até a Itália? Santo Antônio Cujo nome Eu expliquei nesses dias O nome de batismo Era Fernando Depois ele quis se consagrar a Deus Entrou nos padres agostinianos Mas quando ele via Chegarem a Portugal Os restos de alguns Franciscanos Que foram martirizados Ele se empolgou tanto E que queria também ser mártir Entrou para os franciscanos Depois Problemas de saúde E também o naufrágio que teve O navio em que ele estava Foi parar Na costa da Itália E ali Ele já era franciscano A essa altura Então Ficou na Itália Encontrou-se com São Francisco E daí começou o seu trabalho E também Todo o seu esforço Ele se tornou um professor Dos que se formavam Para serem franciscanos E foi em torno de Pádua Que ele exerceu o seu ministério A sua pregação Ali em Pádua Ele está sepultado Ali No relicário precioso Está a língua de Santo Antônio Que permanece em carne viva Até hoje Eu tive o privilégio De alguns anos atrás Pregar numa missa de domingo Ali no santuário De Santo Antônio De Pádua É claro Que os portugueses E nós Pela nossa ascendência portuguesa Muitas vezes gostamos De chamá-lo de Santo Antônio De Lisboa Como o título Da paróquia Que nós temos aqui Uma das paróquias Dedicadas a Santo Antônio Se chama Santo Antônio De Lisboa Ele nasceu em Lisboa Sua família Era dali Depois ele Tentou ir para a África Acabou parando na Itália E exerceu Seu ministério Em Pádua E por isso Ficou com os dois nomes Santo Antônio De Lisboa Ou Santo Antônio De Pádua Próxima pergunta É de Paulo Leite Eu gostaria Dom Alberto De saber do senhor Qual o impacto Que o terço dos homens Atingiu na sociedade E o que ele precisa fazer Para amplificar Sair em missão E trazer mais irmãos Para dentro da igreja Católica Paraense Uma das coisas Que crescem mais Em nossa arquidiocese É o terço dos homens E começam a assumir Tarefas tão bonitas No último domingo Lá no Canaã 2 Dom Antônio Foi celebrar lá E foi aberta A esta nova comunidade Que vai ser cuidada Pelo terço dos homens Da nossa arquidiocese Experiência missionária Do terço dos homens E você vai para todo o recanto Nascem esses grupos Do terço dos homens Uma iniciativa de leigos Que foi se espalhando E cresce por toda parte E tem ajudado Tantas e tantas pessoas Tantos homens E atrás deles Vem também a própria família A recuperar O sentido da oração E de participação Na vida da igreja Primeira coisa Valorizar O terço dos homens Que é um tesouro precioso Em nossa igreja Convidar outras pessoas E o terço dos homens Eu disse Eu faço questão Que esteja presente Em todas as paróquias Da nossa arquidiocese Está crescendo Ainda são poucas As paróquias Que não implantaram O terço dos homens Nós vamos chegar lá Para mim Cada paróquia Precisa ter O terço dos homens Pedro Carneiro Faz a sua pergunta agora Eu gostaria de saber Qual a posição da igreja A respeito do comportamento De determinadas pessoas Nos templos sagrados Nos nossos Nas nossas igrejas Veja só Pedro Carneiro Uma pessoa muito querida Eu penso que E quanto mais A gente tem A participação Ou a organização Adequada da liturgia A celebração da missa Bem feita Com as coisas Momentos de silêncio Momentos de envolvimento Do povo Eu vejo que é natural Que se crie Um ambiente de respeito E de participação No último domingo Eu estava Lá na festa Anual Da Fazenda da Esperança Uma bela presença É a primeira festa Que nós realizamos Desse tipo Para a Fazenda da Esperança Aqui de nossa Aqui de Osses de Belém Então Pensávamos Até que Chegariam Menos pessoas Do que foram Passaram Durante o dia Lá em torno De 500 pessoas Foi muito interessante Então você teve Música Dança Encenação Teatro Testemunhos Experiências E tudo isso Uma grande praça De alimentação Com as barracas Onde o pessoal Ia adquirindo As coisas Necessárias E daí por diante Depois um almoço Muito bem preparado As pessoas que quiseram Adquirir Para almoçar lá E ajudar A Fazenda da Esperança E daí por diante Impressionante Que A última atividade Da festa Foi a Santa Missa De repente Quando Nós nos paramentamos E começamos A nos colocar Em posição De procissão De entrada Da Missa As pessoas Foram se afastando Das mesas Foram puxando As suas cadeiras Eu celebrei A Missa Naquele galpão Grande Da Fazenda da Esperança Porque A capela Não comportava Celebrei A Santa Missa Ali Mas o clima Era como se Nós estivéssemos Numa igreja Toda recolhida Por que? Nós criamos O ambiente Necessário Para as pessoas Rezarem Para escutarem A palavra de Deus Então você pode Estar numa praça Eu já experimentei isso Por exemplo No sírio Ou em outras ocasiões Quando você celebra No meio de uma praça E as pessoas Acolhem Este convite A uma participação Intensa No clima Da celebração Para mim O melhor conselho É que se prepare Bem a celebração Que se ajude as pessoas Eu vejo que algumas paróquias Tem até para acalmar as pessoas Ficarem mais serenas Coloca uma música religiosa Antes Que vai ajudando a pessoa A ficar em silêncio Quando entra na igreja E é claro Aqui nós precisamos Seu Pedro Pensar também Pensar também Que a gente precisa Formar as pessoas Explicar as pessoas Como nos comportarmos Dentro da igreja Pergunta agora De Sinclair Araújo Araújo Da comunidade Xalão Queria saber do Dom Helberto Que considerando Que nós estamos No ano do laicato Vivemos uma situação Bem delicada Do ponto de vista político Qual seria Um critério De maior peso Para escolhermos O nosso candidato Durante as eleições Sinclair Precisamos conhecer muito Ouvir Ler Prestar atenção Discernir Verificar o que aconteceu Na eleição anterior As pessoas Que nós elegemos Se corresponderam Ou não De qualquer forma Esse é um tempo Muito delicado De discernimento Os próximos meses Serão Extremamente provocantes Para todos nós Cristãos E caberá A nós Refletir bem Aprofundar Ter cuidado Para nós Não tomarmos Decisões Atabalhoadas Erradas Nas decisões Que As eleições Significarão Para o futuro Do nosso país Os nossos estados Prudência Conhecimento Não tomar Posições Precipitadamente Saber que a gente Tem que ter uma participação Política Que não significa Obrigatoriamente A participação Política Em partidos Políticos Isso existe Na sociedade Mas não é só Através Desta Desta forma Que você participa Da política Discernimento Sabedoria E muita Calma Pergunta Pergunta Agora Que vem De Sandra Regina O que eu gostaria De saber dele É o seguinte Que ele Eu acho Que ele Deve enfatizar Mais Os outros Canais Da imprensa A valorizar A família Que está Estão Tão Desvalorizada Entendeu Que a família É a célula Da humanidade Entendeu A família Está sendo invadida Pela violência Toda violência Começa Na família Então eu acho Que ele Deveria incentivar Os órgãos De imprensa A incentivar E mais E deixar Mais o lado Profano De lado E valorizar Mais a família Muito obrigado Dona Sandra Pela sua observação Pela sua pergunta Eu posso dizer Que os nossos Meios de comunicação Têm feito Esse trabalho O que depende Da arquidiocese Tem sido feito Através de televisão Rádio Jornal Através do nosso Portal Nazaré Através também Das nossas paróquias Nós temos Encontros De pastoral familiar Temos encontros De casais com Cristo Temos encontros De formação Para a juventude Para as crianças Retiros para casais É impressionante Como isso Para nós É muito importante Agora O que eu posso fazer Em relação Aos outros Meios de comunicação Quando me fazem Uma entrevista Eu procuro Responder Com os critérios Da igreja Porque não Poderia ser Diferente Então eu procuro Responder Com serenidade Mas dando Os critérios Da igreja Que são De valorização Da família Só que além Disso Nós não temos As forças Num ambiente Que é diversificado De forma Tão grande Não temos Outras coisas A fazer A não ser Colocar A posição da igreja Em relação A cada uma Dessas realidades Aliás É bom Nós estarmos Atentos Porque o demônio É muito esperto Então as coisas Vão acontecendo Em termos De legalização Do aborto E outros temas Que são Tão Debatidos E querem E serem Impostos Na sociedade Nós precisamos Estar muito Atentos A isso Inclusive Verificar Como nós vamos Votar em pessoas Que às vezes Desvalorizam Absolutamente A realidade Da família E a proteção À vida Caríssimo irmão Caríssima irmã Deus abençoe A todos nós Com a força Da sua graça Em nome do Pai O Filho E do Espírito Santo Amém